E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Zula! Lembrando sempre, galera, que o link para baixar e se cadastrar no Zula está na descrição do vídeo. Minhas redes sociais também. Simbora! Mapa novo, vou jogar aqui com HKG3. Eu não lembro se eu trouxe ela para vocês no canal, mas eu comprei ela aqui por um dia só para a gente jogar e testar. Vamos ver se ela é boa ou não. Mapinha novo, né? Persepolis, para quem não sabe, para quem está boiando aí. Hoje teremos mais 3 vídeos, então no total de 4 vídeos de Zula hoje. Eita, rapaz, será que ela é boa ou ela é ruim? Será que ela é boa ou ela é ruim? Toda vez que eu venho aqui, eu faço um double kill, né? Olha o link do cara, noob do Zula. Link bom, velho. Vamos lá. Eu gostei desse lado aqui. Uma vez eu joguei no outro lado do time adversário lá. Eu não gostei não, porque é bem aberto a base deles. Não é igual. Essa arma aqui é bem rápida. Ela cospe bala muito rápido. O louco! Capeta, meu irmão! Mata o capeta! Que isso, rapaz? O Mr. TD me matou. Está vindo aí, Leo? Mata, 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 mata! Acho que o Leo nem ouviu, cara. Então o cara vem em cima, ele vai vir embaixo, ele vai vir em cima, ele vai vir embaixo. Você sabe. Opa! Ah, merda. Acho que engana quem? O cara é por aqui. Eita, rapaz. O ripile dela falha, às vezes, hein? Acertei, hein? O cara morreu, velho. Faleceu! Faleceu! Tentei o pulo da morte, mas o capeta, meu irmão. Está incorporado. Pera aí, amiguinho. Está fugindo, eu te salvo. Redinho salvador. Oxe! Ó, meu rei! Redinho salvador, entendeu? A piadoca do Red. Opa! Que isso, meu irmão! O capeta está mirou ali, hein? Agora eu posso dizer com todas as palavras e propriedades. Morre, capeta! Caraca, onde o cara está, meu irmão? Meu Deus do céu, velho! Tu viu essa? Mano, tomei tiro das costas, velho. Como o tiro... Aonde esse maluco estava, velho? Como que eu não vi esse cara, mano? Como que eu não vi esse cara, velho? Ela é boa, velho. Não, ela não é ótima. Ela é boa. Dá pra brincar. Dá pra brincar. Ela não é... Perfeita, mas... Que isso? Os caras estão voando no Zulava. O rapazinho aqui é bom. Nossa! Esse Red é muito açougueiro, hein? Serial Killer! É muito matador esse Red. Está acabando minha bala. Facoza... Ah! O capeta está, velho. O capeta está me perseguindo, apesar que está empatado, hein? Sai, 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 sai. Cadê? Não consegui matar o capeta na faca, não, velho? Ele tem super poderes do inferno. Não consegui matá-lo. Aí, dois, essa can... Três? Aí, amiguinho! Eita, rapaz! Os caras estão bons, hein? Calma, então. Se você está bom, eu estou melhor ainda. Se você está bom, eu estou melhor ainda, hein? Esse lag aí. Ah, caraca! Eu dei com esse cara que fica lá em cima, velho. Carinha chato, mano. Segura, então. Opa! Boa, amiguinho. Nunca sabia que eu estava aparecendo. Olha isso, rapaz! A Júlia tem visão além do alcance! Tem um tiro nela, hein? Ela está... Ela está... Não sei se dá para cozinhar a granada no Zula, eu nunca tentei. Acho que não dá, não. Vamos lá. Ui! Esse lugarzinho aqui onde eu estou é bom, hein? Corre! Deu ruim. Espera aí, espera aí, que eu acho que tem mais um ali, tá não? É que o bagulho está ficando tenso. O bagulho está ficando tenso, hein? O bagulho está ficando muito louco. Caraca! Dei muitos inimigos, rapaz! Caralho! Ficou divertido agora, hein? Quem é que é o Wilson? Pensei que não ia matar, velho. Eu dei HS ainda, não sei como. Estava mirando no pé do cara. Foi HS na cabeça do dedão. Pera aí. Devei carregar, galera. Aí, ferrou. Ferrou muito, ferrou muito. Ferrou muito, cara. Tinha, ó, dois ali, três e cá. Ih, meu irmão. Suruba no redinho. Ó, estuprado! E usar a tática ninja do... Calma. Calma. Só manter a calma. Só manter a calma. Mantenha a calma. E tudo vai dar certo. Ela pula demais de longe, então... É uma arma complicada pra você trocar contra o sniper. Parece que o cara me viu ali, velho. Boa! Mermão, aí o time de lá acordou legal. Ah, tem um cara lá em cima. Aquele pixel lá é muito bom, velho. Aquele red glitch ali. O time tava coado, velho. Tão com medo de rushar. Aí, ferrou. Capeta é louco, meu irmão. Como assim, velho? Capeta me deu um tiro só, mano. Tá oito a oito, hein? O bagulho tá ficando louco. Entrei o capeta. Um sniper aqui em cima de mim. Ouvindo o passo. Nossa, tem muito cara ali, velho. Só dar uma recarregada. Aí, acabou a bala e me ferrou. Puxar a glock aqui logo. Calma. O cara vai passar aqui e vai só tomar bala, meu irmão. Meu irmão, arma não mata. Kiki Wilson, o cara ali é de aço. Galera, não esquece o seu gostei. Compartilha, comenta, participa. Link para baixar e se cadastrar no Zula. Está na descrição do vídeo. É nóis. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.